Opa galera, beleza? É nóis de novo. Seja mais um dia abençoado a todos, em nome de Jesus. Vamos lá, mais um dia a dia aqui do marido de aluguel. Vamos fazer uma pinturinha hoje, pintar um teto de cozinha e acho que também tem umas paredinhas para pintar também. Lá, está bem escuro, preto. Vamos ver o que é. Vamos fazer bem correntinho lá. Então aqui ó, sensores, negócio de pintura, mochilas, escadinha, mesa. Aí já vou mostrando lá, vamos fazer uma pintura hoje. Valeu! Opa! Vamos fazer a pintura desse teto aqui ó. E vamos parar ali ó. Então vamos pegar a lona, isolar algumas partes. Acho que a pior parte é isolar, não é nem a pintura. Cansa mais isolar, fica isolando tudo o que é pintar. Beleza? Vamos lá. Ali tem lona, lona plástica, isolada. Lona de pintura. Barmitinha, que eu acho que aqui vai servir a todo. Barmitinha de casa. Beleza? Vamos lá, vou isolar tudo aqui com as amostras. Tem que puxar um pouquinho ainda ali. Vamos lá. Aqui, passando um pano úmido. Vou tirar esse o máximo possível aí, limpar o máximo. O pó que ficou aqui. Aí depois eu começo a pintura. Já comecei a limpar, eu já limpei um pouquinho. Agora vou dar uma limpada ali ó. Passei ali fazer um teste agora. Agora vou passar o paninho aqui. E depois... Eita! Ó, aqui é... Essa aqui foi a tinta que o cliente comprou. A Coral Coralar. É uma segunda linha da Coral. Eu nunca usei essa tinta não. Primeira vez. Vamos ver como ela se sai aqui, ó. Ó, a primeira vez que estou usando essa segunda linha da Coral aqui, ó. Coralar. Vamos ver. E misericórdia, pensando em uma tinta que respinga. Olha! Rapaz, tinta respinga demais. Isso porque eu não diluí tanto, hein. Tá meio grossa ainda. Caramba! Vamos ver a cobertura depois, se vai cobrir. Vamos ver como vai ser a cobertura. Pode respingar e misericórdia. A verdadeira, tira essa aqui. Estou tentando com essa aqui, ó. Essa aqui é uma lã de carneiro. Lã de carneiro mesmo. Melhorou o respinga. Mas mesmo assim, ó. Melhorou. Mas mesmo assim, ainda respinga. E aquele já é antirespingo, hein. Essa lã de carneiro deu uma melhorada. Vamos ver. A cobertura. Tá razoável. Tentando aqui essa parede agora. Ali também. Eu já passo lá. Vamos lá. Deixa eu ver como já estou aqui. Eita! Eita! Quem nunca passou por isso? Vai perder tempo limpando aqui. Derrumbou. Ai, caramba! E aí? Já passaram por isso? Eu soltei aqui, tá? Aqui pra cá. Tá bom. Tá indo. Vamos lá. Esperar secar. Depois mais uma mão ainda. Vamos ver como vai ficar aqui. Tá ficando bom. Ó. Viu? Galera. E aí? E aí? Vocês já tem esse pad? Pad pra pintura? Aqui. Ah, aqui tá mais liso, ó. Pra fazer recorte no teto. No teto não. Na parede, ó. Aqui, ó. Tem uma rodinha, ó. Opa. Tadinha. Aí você vem aqui na parede. Encosta lá em cima na moldura. Aqui só não tô usando que a parede é tudo branca, teto branco. Que eu já vou com o pincel ali na moldura e já passo o pincel também. Então tudo branco, mesma cor, mesma tinta. Hoje não tô usando isso aqui. Mas quando tem tonalidade diferente do teto, pra parede, aí isso aqui ajuda bastante. Vou ali, ó. Opa. Mãozinho aqui, ó. Olha lá. Vendo ali no teto, ó. E na parede, né? Encosta lá no teto. Ajuda bastante isso aqui, ó. Pede pra pintura. E aí, vocês já tem? Vocês usam? Ah, falta a dica, hein? Já deixe seu like aqui. Se inscreva no teto, né? Dá uma pausinha agora, pra bater um rango aqui. O badeco. Um magoinho. E aí? Vocês tragam marmita? Eu procuro sempre trazer marmita. E mais vezes eu esqueço de pegar marmita de casa. E às vezes não dá tempo. Eu vou direta, o dia inteiro. Eu sei que é ruim, né? É ruim. Você chega em casa à noite, tipo, rende fome daquela baratada, né? Por isso que tá aqui, ó, também. E às vezes, mais de sábado. Às vezes, serviço de sábado. Que eu paro na rua, como alguma coisinha. Mas na semana, eu procuro trazer uma marmita de casa. Às vezes, eu esqueço. Teve um tempo atrás que eu não tava nem trazendo mais nada. Então, o dia inteiro. É ruim. Tem que trazer uma marmita de casa. Faz saudade. Só falta fazer exercício físico. E aí? As marmita de casa ou comer na rua? Depois daquele almoço. A de aquela preguiça. Voltar pra realidade. Me dá semi-verso de ouro. Se bora. Eita, caiu aqui. Bora pra luta. Mais uma, mano. Beleza? Boa. Ali... Até que cobriu bem. Tá sombrio ali. Não dá pra ver direito. Vamos dar uma geralzinha aqui. Vamos levar tudo aqui. Vamos desgravar o bora. Um passo de mágico. Ó. Hihi. Cortinho no lugar. Passar uns cipolinhos. Alguns cantalitos. Um armário. Tietinho. Ali tá sombra, tá? Beleza? Então finalizando aqui o primeiro atendimento desse dia. Foi quase o dia todo aqui, quase, né? E eu vou correr pra um segundo cliente ali, que é só fazer um retorno. Um retorno, trocar a lâmpada que veio errada. Então vamos lá fazer esse retorno agora. Depois no final eu faço o resumão aí. Beleza? Ó. Passar um paninho aqui no chão. Olha no jeito. Valeu. Fui. Até daqui a pouco. As coisinhas. Bolinha, sacolinha, as coisas. Escadinha. Bora. Pra arregar o piso agora. E aí? Cheguei aqui no marido Oscar. Rapaz, ó o sol estralando. E o carro aqui tá quente. Misericórdia, não. Acho que eu vou ficar aqui uns cinco minutos. Com as portas abertas aqui pra vir dar um volante então. E aí? Passa na luta também? Perrengue, né? Deixa aí. Eita, tá quente. Já já eu tô indo lá. Opa. Ó, voltei aqui naquele prédio lá. Eu fiz alguns serviços. Vou lá fazer o retorno lá, trocar a lâmpada lá. Só tô com o chão bem com o cinto. Lá o cliente tem escada. Lá, coisa... Jogo rápido. Vou entrar. Tá sim. Pode lá. Valeu, obrigado. É a correria. Nossa, se aparecer mais um serviço aí, acho que ainda dá tempo de pegar mais um serviço hoje, hein? Ainda não fez... Tu, 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 tu... Whatsapp. Vamos lá. Se for coisas... O serviço rápido ainda dá pra pegar. Beleza? Deixa eu ver. Eu já almoço lá. Valeu, cara. Ô, boa tarde. Bom? Bom. Vamos lá. Vou trocar isso aí. É isso aqui agora, né? Tá. Ah, escadinha do senhor? Aqui, meu. Cadê? Agora fala com o meu pai. Mistura. 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 Opa. Trouxe a lâmpada aqui. O que ele tinha comprado é uma lâmpada maior. Agora comprou certo. Jogo rápido aqui. Nossa, se todo lugar que tivesse um retorninho fosse jogo rápido. Nossa, eu ia ser tão feliz. Tem a dor, às vezes, tá subindo. Deixa eu ver se o meu ar certo aqui. O que ele tinha comprado é uma lâmpada maior. Ah, mas eu sei que me perco. Peraí. Tem a nova. Eita, peraí. Me perdi aqui de novo. Ah, não. Tá ali. Tá ali. É, tá. Acertei. Beleza? Às vezes tem retorno. Tem retorno que é pipinho. Somente fruta. Os piores é... Às vezes torneira. Tudo que envolve água. Às vezes é fogo. E uma. Beleza? Aí, já tô. Posso lá? Faço o relatório final. Opa. Cheguei aqui. Eita, né? Tá quente. Fervendo. Dei do carro, então. Dei do carro, então. Tá daquele jeito. Beleza? Então, aqui foi mais um do dia a dia aí. Do marido de aluguel. Lá na... Lá na... Nessa pintura. Eu vou deixar um... Deixa eu colocar eu aqui. Eu vou colocar um card aqui, ó. Vou ver se tá certo agora. Vou colocar um card aqui. Vamos lá aqui. Vou colocar um card aqui de uma pintura. É... Que eu fiz um salão. Uma parede amarelada. Aí lá eu vou dar umas... Lá dou umas dicas. Quando a parede é amarelada de umidade. Pra você conseguir... Cobrir mais fácil aquele amarelado. Com tinta comum. Às vezes você tem que dar muitas mãos. Quatro, cinco mãos. Seis mãos. Você perde muito tempo. Quando a parede tá amarelada de umidade. Vou deixar o card aqui. Lá no finalzinho do vídeo, tá? Fica até o final. Lá no... Vou deixar o card aqui. Aí no finalzinho do vídeo. Vocês acessam esse card aqui. Esse vídeo. Tá? E assistam essas dicas aí. Da... Da parede amarelada. Como é que eu faço. Quando a parede é amarelada. Beleza? Então... Esse servicinho aqui. De hoje. Da pintura. Lá... É... Então... Eu passei um pano úmido lá. Tentei limpar o máximo possível, tá? Fui limpando, limpando. O úmido. Lavava o pano. Depois passava mais pano lá úmido. Pra tirar o máximo possível lá daquele pó. Aquele... É tipo... Lá teve um... O pessoal tava fazendo... Cozinhando lá. Subiu uma fumaceira lá da... Da panela lá. Ele falou que fez um... Ah! Apareceu uma chaminé lá. De cogumelo. Você sabe? Mas de fumaça. Não foi de fogo. Foi de fumaça. E se espalhou. Aquela fumaça e preguinou lá. Beleza? Então lá eu fiz uma... Uma... Eita. Limpei o... Com um paninho úmido. Máximo que deu. E... Tá aquela tinta. Aquela tinta da coral. É... É... Até que é razoável, tá? Mas tivesse sido uma da coral mesmo. A original. Ia ter... Ia ter um acabamento ainda bem melhor. Porque aquele... Uma cobertura ainda melhor. Tá? Então esse servicinho aqui. Eu vou até deixar aqui. Eu vou fazer... Eu vou tentar editar aqui. É... Vou colocar aqui depois. Ou antes aqui. Vamos ver. Vou colocar o orçamento. Dessa mão de obra aqui, ó. Vou colocar o orçamento. Tá? Vou falar... Esse serviço ficou em... 980 reais, tá? Esse serviço da pintura. Vou dar um pause aqui. E vou colocar o orçamento. Já já eu volto. Beleza? Eu coloquei o... Vocês viram aqui o... O orçamento. Espero que tenha conseguido fazer essa edição. Tô aprendendo a fazer umas edições aí. Beleza? É... Eu não preciso mentir, tá? Pra vocês. Sobre os valores que eu passo. Meu, quando você é profissional, responsável, competente e não dá mancada, não tem problema, cara. Você consegue clientes, bons clientes. Sempre retorna, tá? E os orçamentos sempre são favoráveis. Beleza? Com a glória de Deus, tá? E com a ajuda de Deus também, tá? Com o joelhinho no chão e pedindo... Aceita o orçamento. Beleza, galera? E aqui foi só o retorninho. Trocar a lâmpada ali. Coisa rápida. Glória a Deus. Não foi nada pepino. Então isso aqui foi mais um dia a dia do marido de aluguel. Acesse o outro vídeo aqui. Se estão lá as dicas lá da parede amarelada. Valeu. Deixa o like. Deixa o like. Se inscreva aqui no canal. Se inscreva no canal. Valeu. Fui.